Jogo tudo pro alto, na mancera tem gás Tô focado pro alto, inimigos pra trás Jogo tudo pro alto, na mancera tem gás Tô focado pro alto, inimigos pra trás Indo pro top, grana no paypal Jás no pulso, fumando muau Dentro do bloco, drippin' no corpo Te vendo no copo, sensu carro novo Dentro do bairro, tenho respeito no meu bloco Mas pena dentro do meu bolso, manos sabem que eu posso Vi manos no tráfico, vi eles trairem meu bloco Vi todos esses manos matos e eles morrerem dentro desse jogo Yeah, fuck it, tchau Todos esses manos hoje olham só pra mim Eles olham só pra mim, mãe Eles olham só pra mim, tchau Eles se incomodam porque sabem eu em si Yeah, fuck it, tchau Jogo tudo pro alto, na mancera tem gás Tô focado pro alto, inimigos pra trás Eles ficaram pra trás Jogo tudo pro alto, na mancera tem gás Tô focado pro alto, inimigos pra trás Coisa parece mais difícil pra mim Certeza que isso tudo vale a pena no fim Eu quero a melhoria pra mim Deixa a posição no sapatinho Dormi no chão do estúdio Isso tem lembra do tempo difíceis Sou um problema pros meus inimigos Eles tem vindo tempos impossíveis Trazer uma grana pra casa Isso tem trazido tempos felizes Lembro de lágrimas, morte e doença Isso são tempos passados e tristes Agora eu tô pouco preocupado Tô sem beat, mas eu tô armado Quando eu digo eles não acreditam Que eu vi a morte do meu lado, não, não Que eu vi a morte do meu lado, não, não Eu te sou irmão Eu te sou irmão Duas irmã Eu te sou irmão Eu te sou filho Legenda Adriana Zanotto